Falei pra ele, acabei de falar. Lely, esse paredão é mais fácil se eu sair do que tu. Vai na minha. Não acho que não, galera. A gente não sabe por que que eu tô ficando. Mas eu sei por que que eu vou sair. É, eu já sei. Lely, o caçador te deixou porra, Hulk. Enfim. Até domingo eu tô aí, irmão. Bora. Bagulho, Lely. Pra você acreditar, mano, na sua trajetória. Não, é o que eu faço, é o que eu tô fazendo todos os dias, que eu tô paridão dia sim, dia não. Esse discurso tá deus? Dos outros, no caso, né? É, do cara, é. E eu tô mais curtando. Mas, é isso que eu tô fazendo, tô acreditando muito. Eu sento lá, tipo assim, eu jogo pra deus. Eu vou pro último. É isso, irmão. Agora, na minha opinião, não tem mais o que fazer. É isso. Na real, tem, né? Vou incentivar a sua torcida a... Isso aí. Ah, isso aí tem como. Tipo assim, mano, bota aí. Mas, assim. Aqui.